Paz do Senhor Jesus Cristo, estamos mais uma vez com a sua Eberendia, um programa da Igreja Evangelica Assembleia de Deus aqui em Jaraguá do Sul, na presença do pastor Cláudio Caetano. E nessa oportunidade eu tenho o privilégio de estar aqui com o nosso pastor Nemias, pastor aqui da nossa igreja, pastor voluntário há muitos anos aqui, é um dos pioneiros da nossa igreja, no Ministério Pastoral, o pastor Nemias. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, é motivo de muita alegria estar aqui participando dessa Escola Bíblica Dominical, para estudarmos a Palavra de Deus juntamente com os nossos irmãos frequentadores da nossa Escola Dominical, sejam alunos ou professores, todos aprendendo junto a Palavra de Deus. Aleluia! E a lição de hoje, a lição número 9, do dia 27 de novembro, fala sobre Gog e Magog, um dia de juízo. O nosso textuário, antes de entrar no textuário, eu vou pedir para o pastor Nemias, fazer uma oração a Deus, para que Deus venha nos usar e nos abençoar, e abençoar também o povo que nos ouve nessa oportunidade. Pois não, oremos. Maravilhoso Deus, estamos aqui no nome do teu amado Filho. Pedimos ao Pai que o teu Santo Espírito esteja presente, nos orientando, dando entendimento para que possamos compreender a tua Palavra, guardando em nossos corações, colocando em prática e também partilhando para demais pessoas que precisam ouvir a tua Palavra. Pedimos as bênçãos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Estava falando nos bastidores com o pastor Nemias, sobre as linhas de interpretação desse tema. Eu estava dando uma olhada em alguns posicionamentos de alguns rabinos também de Israel, alguns estudos, até bastante pertinentes, sobre alguns estudos mais evangélicos, mais evangelísticos, com algumas interpretações dispensionalistas, entre outras. Mas é um tema que requer um certo cuidado, você precisa conhecer um pouquinho de história, conhecer um pouquinho. Se você não conhecer um pouco de escatologia bíblica, vai ficar bem difícil, você é professor. E aqui eu vou fazer também um pedido ao nosso coordenador, o diácono, agora presbítero do irmão Elia Zé, Petri, que se alguma congregação tiver dificuldade sobre esse tema, que recorra aqui à igreja sede, ao corpo doutrinário aqui da IBD, que nós vamos te ajudar de alguma forma. Porque mesmo que você tenha, pastor Nemias, a gente estava vendo um conhecimento sobre escatologia e tem algumas linhas de interpretações sobre esse povo e sobre esse rei, que nenhuma pode ser dispensada. São linhas de... O fato é que vai haver uma guerra. O fato é que Israel e Jerusalém vão ser o alvo. O certo é que o foco é destruir por total Jerusalém. Agora, em que época? Alguns dizem que vai ser logo após o arrebatamento. Alguns dizem que é a mesma guerra do Armagedon. Outras pessoas dizem que vai ser no final do milênio. Todas essas linhas de pensamento têm uma certa base bíblica. O importante é entender o plano de Deus através dos séculos. Entender, basicamente, sobre a escatologia bíblica. Então, se você pega os seus livros, dá uma aprofundada, dá uma pesquisada em fontes confiáveis, vai dar tudo certo. Se você não se sentir seguro para ministrar esse assunto, não tenha vergonha, peça ajuda e a Escola Dominical vai te ajudar. Pastor Neemias, nosso textuário vai dizer... O textuário... Apocalipse capítulo 12 e o versículo de número 8. Apocalipse 20, né? Apocalipse capítulo 20 e versículo 8. A palavra profética anunciada que, antes da restauração espiritual de Israel, virão Gog e seu bando para invadir a Terra Santa, mas eles serão derrotados. A nossa leitura bíblica em classe está em Ezequiel 38. Veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo... Filho do homem, dirijo o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Mezéque de Tubal, e profetiza contra ele. E diz assim, diz o Senhor Jeová. Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe da terra de Mezéque de Tubal. Te farei voltar e porei anzóis nos teus queixos e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, com uma congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada, persas e tíopes e put com eles, todos com escudo e capacete, gômer e todas as suas tropas, a casa de Togarma e a banda do norte, todas as suas tropas, muitos povos contigo. Tu, pois, filho do homem, profetiza ainda contra Gog, diz assim, diz o Senhor Jeová. Eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe de chefe de Mezéque de Tubal. E te farei voltar e te porei seis anzóis e te farei subir das bandas do norte até te trair aos montes de Israel. E tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas e os povos que estão contigo e as aves de rapina e as aves de toda a asa e os animais do campo te darei por pasto. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Jeová, enviarei um fogo sobre Magog e os entros que habitam seguros nas ilhas e saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido o meu santo nome e no meio do meu povo de Israel e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. E esse que é vindo e se cumprirá, diz o Senhor Jeová, este é o dia que tenho falado e os habitantes da cidade de Israel sairão e totalmente queimarão as armas e os escudos, rodelas e os arcos e com flechas e com bastões na mão e com lanças e farão fogo com tudo isso por sete anos. E não trarão lenha do campo, nem cortarão os bosques, mas com as armas acenderão fogo e roubarão todos os que roubaram e despojarão os que despojaram, diz o Senhor Jeová. Falamos, pastor Nemia, sobre, eu vou lembrar basicamente a introdução e a gente vai entrar nos temas, né? A profecia cumprida na antiguidade bíblica tem levado a ala cética, a argumentar que a profecia foi escrita depois do fato que aconteceu. Com relação às profecias messiênicas, não há como defender esse pensamento. Nessa lição veremos as profecias de Ezequiel que tratam de eventos e ainda não ocorreram com Israel. Muito mais agora, com Israel no centro do noticiário do mundo. Eles não podem dizer que o profeta escreveu a profecia depois dos fatos. Pastor Nemia, o ponto. Muito bem. Então, reforçando o que o irmão Luiz falou a respeito do tempo dessas batalhas, então nós podemos ver que no final dos tempos a Bíblia nos informa que teremos ainda dois grandes conflitos. que é a batalha do Armageddon e a guerra, ou a batalha do Gog e Magog. Talvez, para não afirmar assim com certa dúvida, poderíamos dizer que uma delas acontecerá antes do milênio, sem afirmar se será antes, depois da grande tribulação, mas com certeza antes do milênio. e outra acontecerá no final do milênio, quando Satanás será solto e fará com que as pessoas se rebelem contra o Cordeiro. Aqui na introdução, nós vemos o nosso irmão Luiz, eleu, a respeito das profecias, cujo cumprimento das profecias antigas, muitas pessoas, muitos cérdicos, têm duvidado da fidelidade à palavra de Deus, até acusando que foram registrados após os fatos ocorridos. Porém, temos de modo muito claro que no livro de Ezequiel, que estamos estudando nesse trimestre, tendo em vista a necessidade de nos prepararmos para o acontecimento dos últimos dias, essas profecias falam de eventos que ainda não aconteceram e estão para acontecer em um futuro, quem sabe, não muito distante. Quanto a isso, esses céticos e críticos da palavra de Deus nada podem afirmar, porque os acontecimentos ainda não se sucederam, fazendo essa acusação de certo modo até injusto. Como eu falei no começo da lição, esse evento, algumas linhas teológicas dizem que vai ser no final do milênio, sobre se entendemos que pode ser. Eu escutei alguns comentários também, alguns falam que vai ser logo após o arrebatamento da igreja, porque não há menção da igreja nesse evento, não há menção de nenhum apoio ao governo de Israel, nenhum apoio ao governo de Israel, e também para as pastoremias. Há quem diga que seja a mesma batalha do Armagedon, mas assim, são dois eventos separados. O evento do Armagedon é o evento onde Cristo volta no Monte das Oliveiras, profetado em Zacarias, para salvar o Israel, o Israel encurralado. Então, Jesus vem e a Bíblia diz que os homens se derreterão como cera diante do nosso sol da justiça, esse evento, e ele implanta então o milênio para governar com mil anos com os seus santos na terra. Esse evento de Gog e Magog fala de uma guerra cujo Israel vai perder, basicamente, não fala não fala de menção, não fazem uma menção ao anticristo, pastoremias, e também ela fala que Israel, nesse período, vai viver um tempo de restauração. Aqui que aparecem algumas confusões, porque diz que Israel vai ser restaurado como terra, já foi restaurado como nação e como terra, mas também fala de uma restauração espiritual em Israel, e aí dá margem para algumas interpretações. Israel, provavelmente, vai estar vivendo dias, discutindo de dias, pastor Demias, de uma espiritualidade. E aí, como que você desloca a espiritualidade sem a pessoa de Cristo? Se tem algumas margens aí para algumas linhas correntes, o que o pastor acha nesse sentido? Na verdade, as dificuldades são grandes, além do que o irmão acabou de falar, nós temos uma outra dificuldade, que é a guerra de Gog e Magog acontecerá no Armagedon, no Monte Megui, na planície do Armagedon. Pegando ali Zacarias, capítulo 14, versículo 13, nos fala de modo muito claro que Cristo virá, e dá-se a entender que ali também é um julgamento das nações, que, muito provavelmente, elas, no final da grande tribulação, todas se reunirão ali para lutar contra Israel, porque Israel acredita-se que, de início, vai ser enganado pelo anticristo, mas, lá pela metade, vai romper esse pacto. E já Apocalipse, no capítulo 20, versículo 8, fala que Satanás será solto após os mil anos, os mil anos, e fala com que as pessoas que estarão vivendo aqui no milênio, em carne e osso, se levantem contra o cordeiro. Então, na verdade, é muito complicado. Israel, de fato, foi restaurado ali socialmente, politicamente, como nação, porém o estado espiritual de Israel é muito terrível. Vemos que lá impera os pecados, como nos demais países, e alguns até de modo mais grave ainda. Vemos que as autoridades e muitos dos líderes religiosos estão trabalhando para a revelação do machia deles, que a Bíblia fala que será o anticristo. Então, eu acredito que Israel será restaurado espiritualmente só com a vinda de Cristo para implantar o seu reino milenal, quando, de acordo com Zacarias 14, versículo 9, que dois terços da terra serão eliminados, restando apenas um terço, e esse um terço será purificado como o ouro é purificado na presença do fogo. Aleluia. O nosso ponto 1, então, pastor Nemias, nós temos consenso, então, sobre os invasores. Elas vêm falar sobre aqui, se entender um pouquinho dos filhos de Noé, Sem Cães e Jafé. Então, nós temos o consenso de que os invasores serão do Reino do Norte. Se você pegar Jerusalém e apontar para o Norte, dá bem certinho Moscou, naquela região do Norte. Então, você entende que são os filhos de Jafé, esses dois descendentes, Gog e Magog. Aqui, Gog e Magog podem estar se relatando a um líder, Gog como um líder, como alguém com imponência, e Magog sobre uma terra. Então, esses seriam os povos que liderariam essa coalizão, essa coalizão, que vai envolver os povos do Norte, que seriam os descendentes de Jafé. Isso mesmo, pastor Nemias? De fato, só que a gente olhando para o mapa, a gente vê que o Norte de Israel, a gente tem que estar tomando mais como referência a cidade de Jerusalém. E o que fica exatamente no Norte é o atual país ali, conhecido hoje como Turquia. Turquia e faz parte também dessa coalizão. De Gog. O que o irmão mencionou ali sobre Moscou, nós vamos ver mais adiante, durante a Guerra Fria, muitos estudiosos da palavra deles achavam que Gog e Magog fossem... Ali, a Guerra dos Seis Dias. Fosse a Rússia, até porque uma palavra no hebraico e o Rocha ali, acho que no russo, era muito parecido. E alguns estudiosos da Bíblia, acho que foi na Septuagenda, me parece, que eles pegaram e fizeram a transliteração. No entanto, hoje em dia, todos têm um consenso por ver que esses nomes se referem aos filhos, descendentes de Noé, os netos dele, que ocuparam essa região e Gog e Magog ocuparam justamente a terra onde é a Turquia. E eu gostaria de ter uns dois minutinhos aqui para falar sobre hoje essa coalizão. O que está acontecendo hoje? No decorrer da história, muitas coisas vão se aclarando, vão se tornando mais compreensíveis. Por exemplo, hoje, talvez os mais já ouvirem na mídia toda falando ali dos acordos de Abraão, que está sendo liderado por um senhor com o nome de Jareli Kushner. Por sinal, ele é ex-presidente americano Donald Trump. Ele tem liderado esses acordos, já fez acordo com muitos países ali, entre Israel e alguns países, como, por exemplo, Emirados Árabes, Bahrein, Sudão, Marrocos, e outros que estão negociando e estão se expandindo para o mundo todo. Também avançaram muito nas religiões abrahâmicas, que compreendem as três principais religiões monoteístas, que são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Inclusive, fizemos reuniões há poucos dias com o Papa e muitos líderes ali. Isso tudo está sinalizando um acordo de paz entre Israel e todos os seus inimigos. Por aí, nós podemos, talvez, olhando o que diz o livro do Alcorão, ali os islâmicos, que são do povo árabe, o islamismo é a religião deles. No Alcorão, ele diz que eles podem fazer acordo com as pessoas infiéis, porém, elas não têm ali a obrigação de cumprir, apenas partilhar vantagens. Então, dentro desse escrúpulo, podemos até pensar que muitos países estão querendo se aliar a Israel, para, no momento oportuno, depois que Israel estiver despreocupado, confiando no acordo e paz, eles, de um modo sorrateiro, quem sabe, tentar vingar ou até eliminar o povo de Israel. Então, hoje, temos essa colisão acontecendo de modo muito forte. Isso tudo nos sinaliza os acontecimentos finais da Palavra de Deus dentro da escatologia bíblica. A gente vai estar logo finalizando esse ponto, o primeiro tópico. A gente não tem como aprofundar muito sobre esse conhecimento, muito sobre essa lição, que envolve muito, muita informação. Mas o fato é uma coisa, pastor Nemias. A próxima terceira grande guerra mundial vai ter de cunho religioso. Isso nós não temos dúvida alguma. Se você tinha, não tenha dúvida, meus queridos. A próxima guerra mundial vai ser de viés religioso. Nós temos, mesmo dentro do mundo árabe, nós temos várias etnias que se matam. Sunitas, xiitas, curdos, enfim, várias, várias linhas. Mas eles podem se matar. Mas eles concordam em uma coisa. Uma coisa, eles concordam. Que eles odeiam, judeus e cristãos, isso é um acordo entre eles. Então, na hora que eles tiverem a oportunidade de fazer isso, na hora que tiverem que algum país venha com investida muito grande para Israel, eles não vão pensar duas vezes em se aliar, meus queridos. Então, a terceira guerra mundial virá de cunho, sairá de cunho religioso. Porque nós vemos ali muitos islâmicos, como o pastor Nemias falou, eles, todos, se você ainda não entendeu a problemática que é o islamismo, que no final de tudo eles falam, no corão deles, que todo infiel pode ser morto a fio da espada, através da jihad islâmica. Sabe o que é isso? Então, assim, fica aí o ponto de interrogação. Então, quando tiveram a oportunidade de acabar com o judaísmo, com o cristianismo, eles não medirão forças. Diferente do país que esteja atacando Israel, eles vão se juntar. Ali é um barril de pólvora. É, na verdade, como o Luís muito bem lembrou, o povo álbum hoje está tendo grandes dificuldades, guerreando muitos deles entre si. No entanto, agora estão se unindo tudo com esse acordo abrâmico com Israel. E, lá no final, quem sabe, sobram eles unidos de um lado e Israel do outro. É isso que vai acontecer. Pastor Nemias, então, assim, você, professor, entenda depois as famílias, as famílias, os filhos de Senkã e Jafé. Você vai entender dos filhos de Jafé como povoou essa parte do leste europeu, toda a Atina até o oriente ali. Você vai ver como está subdividindo o mundo, como ele foi colonizado. Você pega os descendentes de Kham, que colonizaram parte da África e algumas regiões. Você pega os filhos de Senkã, os semitas, que colonizaram toda a parte de Canaã ali, a parte de Jerusalém. Então, você vê a distribuição dos povos ali. Então, você vai entender, vai ficar mais claro para você quem é Magog. A lição fala sobre Mezéque, Tubal. São todos os descendentes de Jafé. Muito bem. Nós vemos aqui no profeta Ezequiel, tanto em Amoz, também em outros livros, fala que esses acontecimentos seriam para os últimos dias. Ou seja, de quando foi escrito para um tempo muito distante. E diz ainda a palavra para quando Deus fizer regressar o seu povo da diáspora de todas as nações da Terra. Está lá em Ezequiel 36, 24. Também em Amoz, capítulo 9, versículos 14 e 15. E no versículo 15 de Amoz, então, fala que o Senhor, sobre o seu povo, que eles jamais seriam arrancados da sua terra. Está em Amoz 9, 15. E vemos, portanto, no cenário atual, Israel votou, depois dessa diáspora, de quase dois milênios desapareceu como nação, surgindo em 1947, 1948. Hoje, uma nação forte, pujante, considerada do primeiro mundo. Se destacou mais de 50 prêmios nobres que a ONU sempre premia. Vemos que é uma nação muito forte, porém, espiritualmente, ainda não foi soprado ali o fôlego de vida espiritual. Aleluia. E precisamos terminar, queridos, o nosso primeiro bloco. E já já estamos de volta com o nosso segundo bloco e o nosso segundo ponto da lição de hoje. A fala sobre Gog e Magog. Olá, pessoal. Quero fazer um convite especial a vocês. Eu sou o pastor da Igreja Assembleia de Deus aqui em Jaraguá do Sul. E todas as quintas-feiras, nós temos aqui a Noite do Propósito, às 19h30. E você é bem-vindo para estar conosco em uma dessas reuniões. Separe um tempo de qualidade na sua vida. e venha participar conosco desta reunião abençoada. Você é bem-vindo em nome de Deus. E já estamos de volta para o nosso segundo bloco e falando sobre um tema tão importante, tão delicado, irmãos, queridos, e também que dá várias linhas de interpretações. Nós vamos tratar sobre a identidade dos povos invasores, pastor Anemias. Sobre Magog. Quem foi Magog? Quem foi Mezek e Tubal, pastor Anemias? Bom, a nossa lição aqui nos afirma que Magog é um dos filhos ali, descendentes de... É o nome de um dos descendentes de Jafé. E Jafé, por sua vez, é filho de Noé. Como nós bem se lembram, Noé tinha três filhos, Sem, Cam e Jafé. E então, esses povos que estamos estudando hoje são descendentes ali de Jafé. E Magog, então, era um dos netos de Noé. E diz a nossa lição que ele, que foram as fontes mais antigas, inclui que os habitantes do Cáucas, os procedentes do Gômer. E o historiador Flávio José, foi muito conhecido no meio cristão, identifica o Magog com os citas, um conjunto de etnias, nômades, que viviam na região do Mar Negro e do Mar Cáspio. Ou seja, aquela região ali entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. Então, essa região que é conhecida como Cáucaso. E temos hoje ali alguns países como a Armênia, a Geórgia, a Azerbaijão e alguns que faziam parte da antiga União Soviética. Então, esses povos estão ali hoje distribuídos nessa região ali entre o Mar Morto, ou melhor, o Mar Cáspio e o Mar Negro. Hoje, basicamente, o Mar Negro banha a Rússia, a Ucrânia, que está em pé de garra hoje, e alguns países ali. E por esse Mar Negro, pastor Nemir, se não me falo de memória, passa boa parte da produção de petróleo do mundo. Petróleo russo é escuado por ali esse Mar Negro. É por isso de tanta disputa naquele lugar, irmãos. Se não me engano, também passa ali pela Turquia, é um barril de pólvora, mas é um local que passa bilhões todos os dias. Então, a questão é... Um ponto estratégico. Um ponto estratégico. É muito forte. Então, por isso os olhos, aqui, uma inferência minha, por isso os olhos da Rússia estão tão voltados para aquela região, a região da Crimeia também. Se não me engano, a região da Crimeia também é banhada pelo Mar Morto. Então, irmãos, é dinheiro. Essa guerra visa dinheiro, controle, controle marítimo daquela região. Fica aqui só minha pequena observação. E sobre Mezeque e Tubal, que também são os descendentes, pastor Nemias, de Jafé. Isso, também descendentes de Jafé. O Tubal, eles tinham filhos que são Gomer, Magog, Madair, Javan, Tubal e Mezeque. Então, esses sete irmãos, filhos de Jacó. E esse Mezeque e Tubal, então, eram dois irmãos dentre esses sete filhos. Então, nós vemos que nessa coalizão aparece mais uma família de Jafé, que é Togarma, filho de Gomer. Então, Gomer é o primeiro da lista dos filhos de Jafé. E é identificado desde a antiguidade com o povo do Cáucaso. Então, vemos aqui que esses nomes, eles todos são descendentes dos filhos de Noé que povoaram a terra após o dilúvio. Nós estamos, e eu estava fazendo algumas avaliações ontem, e a questão da formação desses países, falamos sobre a questão do, falei no bloco anterior sobre a questão do islamismo, a questão da jihad islâmica. Lá no Corão está que todo infiel, no fim, no fim dos tempos, segundo ele, vai ser passado a fio da espada, e que, através do jihad, que é a guerra santa, segundo algumas interpretações, é a guerra santa do islã. Então, numa jihad, pode ser feito isso, pode ser quebrado acordo. Então, eles não têm o hábito esse acordo é delicado, porque já que eles não têm princípios para cumprir, em parte, a cumprir esses acordos, então, querendo ou não, olha que uma nação dessa invadiu Israel. Não se sabe o motivo que Gog ou Magog vai descer para destruir Israel. Claro, a gente sabe o motivo específico, é o desejo de Satanás, mas a gente subentende que o próprio Deus vai permitir após uma restauração total, completa, territorial e também espiritual da nação de Israel, o povo vai estar desfrutando de dias espirituais avivados. Isso que me chama a atenção. E Deus vai permitir que haja uma grande batalha e Israel vai ser vencido em partes. Porém, quando se acharem vencidos, Bíblia diz que vai haver que as forças da natureza serão agentes de Deus para derrotar esse grande exército. Falamos de, como houve, se eu for ver no relato da Guerra dos Seis Dias, a gente vê os relatos de muitos soldados egípcios, de muitos soldados da Síria, da Jordânia, eles encurralaram o exército de Israel, o pequeno rebanho, o pequeno exército de Israel. E eles contam, registrado em história, registro oficial, de que eles eram bombardeados por bolas de fogo que se caem do céu, que não era armamento humano. E eles viram, dizem que viram anjos batalhando pelo exército de Israel. E várias araivas de fogo, como caiu no Egito, caiu ali, naquela localização, no campo de batalha. E eles fidedignamente relatam que eles eram atacados por armas que não eram humanas. E aí, nessa guerra de Gog e Magog, não é a mesma do Armagedon, porque Deus vai às forças da natureza, são várias forças, para destruir o exército. E a matança vai ser tão grande que a queima do material bélico durará seis meses, passou a demês. De fato, na guerra de 67, conhecida como Guerra dos Seis Dias, eu li na época, na década de 70, um livro ali da Vigulis, de um escritor, acho que ele era polonês, não cristão, e alguns comandantes até diziam, lá do povo árabe, diziam, olha, nós fomos treinados para enfrentar os soldados humanos e não seres espirituais ou anjos. É, soldados. Devido à intervenção que Deus fez ali, já protegendo o seu povo. E eu fico a pensar como Deus faz isso com o povo que Deus escolheu e mesmo eles não sendo hoje fiéis a Deus, porque não os servem de coração. Estão lá, mas ainda não foram restaurados espiritualmente porque eles não crê no Messias, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E por isso, então, eles precisam ainda de ser restaurados espiritualmente. nós falamos sobre a coalizão desse enfrentamento, vai haver povos das terras do norte, não temos dúvida de que as nações árabes participarão dessa coalizão. Eles vêm com tudo, irmãos, para destruir, para arriscar do mapa, botar abaixo para não sobrar nada. É muita gente, um exército muito poderoso. Hoje, se for falarmos de nível de Rússia, já é o segundo maior exército do mundo. é se juntar com as nações árabes. O Irã, hoje, tem tecnologia para produzir bombas atômicas. E vocês acham que o Satanás não vai usar desses artifícios para arriscar Israel do mapa de uma vez por todas? Nós vemos os povos, ali vai dizer, olha, ali fala sobre dos povos da Etiópia, a Bíblia hebraica emprega o nome Kush, para a Etiópia e Put para a Líbia, são povos africanos. Ambos, Kush e Put, são descendentes de Khan, filho de Noé. O norte da profecia em relação a Israel inclui a Mesopotâmia, a Ásia Menor e as regiões do Mar Negro, do Mar Cáspio e os persas e os atuais iranianos. A persa teve o nome mudado para Irã em 1935. Então, irmãos, pastor Neemias, quando esse povo todo se juntar numa data prefixada na história que eu não tenho como definir, algumas linhas, que é no final do milênio, essas gentes se juntarem para destruir Israel é para arrancar de uma vez por todas, para destruir de uma vez por todas, para não sobrar nada. E aí, até certo ponto, eles vão alcançar certo êxodo, pastor, mas aí Deus entra na cena. Quando falo aqui em norte da profissão da população em Israel, a gente deveria ficar de olho na Turquia, porque a Turquia teve um dos maiores impérios da história, que foi o Império Otomano, Otomano ali, conhecido também como Império Bizantino, que durou do ano de 1999 até o ano de 1923. E a Turquia justamente trabalha para restaurar o Império Otomano, esperando, eu creio que o 12º Imadja, que será o anticristo. Eles trabalham para isso, eles lutam para dominar essa coalizão e, segundo, vemos na Bíblia que o povo que vem do norte tomando ali como a Turquia, no texto que nós vemos hoje em Ezequiel fala que o próprio Deus vai arrastar eles para a região de Israel com anzóis, fala até colocar seis anzóis, e Deus vai levar ele para quê? Para executar o juízo, mas não serão só esses povos. Entendemos ali que os povos da terra o acompanharão, acompanharão para destruir Israel. Então, isso fica subentendido nas entrelinhas que poderíamos até sugerir, quem sabe, mais no final da Grande Tribulação ou na metade da Grande Tribulação, quando os povos vão querer agora destruir Israel porque vai estar rejeitando o governo anticristo vendo que foram enganados. Seria uma ideia que não dá para... Também é uma linha de pensamento que, após a revolta de Israel contra o anticristo, que para os povos abres é o seu chá, o seu imã, então, vai ser... Eu sei que vai ser uma guerra sem precedentes. Será uma guerra sem precedentes. E aí, vai... Eu acredito que vai haver parte de uma terceira guerra mundial porque vai... Como a questão vai ser o cerne religioso, sobre religião, aí envolve também o anticristo, vai haver uma guerra de religião, de doutrinas, vai envolver todo mundo. O mundo inteiro vai estar envolvido de forma direta ou indireta. Mesmo o Brasil, aqui na América do Sul, América do Norte, Europa, irmãos, que todo mundo, que vocês pasmem ou não, saibam ou não, o Oriente Médio, como é formado hoje, como foi formatado hoje os países, ele foi subdividido pela coroa britânica. A coroa britânica, então, ocupava toda a parte do Oriente Médio e ali a coroa britânica explorava o petróleo naquelas regiões que é a região mais rica do petróleo do mundo. E aí, o que aconteceu? Certo dia, o governo britânico, a coroa, chegou e disse, nós vamos dividir, e chamou alguns clãs de famílias dos exércitos, e disse, olha, e sitiou os países como nós conhecemos hoje. Então, pasmem, essa informação eu não tinha há tempo atrás, mas o Oriente Médio como existe hoje, ele foi desenhado na mesa de negócios na Inglaterra. Então, envolve todo mundo. É claro que a Inglaterra teve mão no petróleo, alguns acordos. Então, vai envolver todo o mundo ocidental, porque vai envolver muito dinheiro. É interessante, com a queda do Império Otomano, o Império da Turquia, eu creio que foi por 1912, por 1917, a Inglaterra conquistou ali até o Oriente Médio, principalmente o Estado de Israel, aquela região ali, sem fazer guerra. E isso durou durante quase 50 anos, quando praticamente ficou quase que terra de ninguém, e depois, então, surgiu a nação de Israel, que foi politicamente restaurada agora em 1947. Porque até então ninguém reivindicou, o lugar estava abandonado, mas bastou Israel se levantar, bastou a ONU decretar o Estado de Israel, aí todo mundo é dono. Isso já foi intervenção de Deus para criar o Estado de Israel da noite para o dia. Bom, nós estamos no nosso segundo bloco, indo para o finalmente do nosso segundo bloco, mas o assunto é muito delicado, um assunto puxa o outro. Nós, com certeza, não é numa pré-aula, numa aula de escola bíblica dominical, que nós vamos tecer e fechar esse tipo de conhecimento. é impossível. Se você não tem um conhecimento prévio, professor, sala de aula, a você, meu irmão em Cristo, você que me assiste, que tem desejo de conhecer mais, se precisa estudar, se precisa entender todo o contexto escatológico para os últimos dias. Isso é importante. E eu vou chamar agora nós mais um intervalo desse segundo bloco e já já estamos de volta para o terceiro bloco e a nossa conclusão. e a nossa conclusão. E já estamos de volta para o nosso último bloco dessa lição número nove e para o nosso último bloco e para também a nossa conclusão. Só lembrando, está comigo nessa oportunidade, o pastor Nemis. Pastor Nemis está conosco e nós vamos tratar, pastor Nemis, o contexto escatológico de Gog e Magog. A interpretação popular que considera a Rússia como Gog ganhou muito espaço durante o período da Guerra Fria. Gog e Magog. Interessante, durante a Guerra Fria, lidado pelos Estados Unidos, de um lado e a Rússia do outro, Estados Unidos, claro, aliado com os países da Europa, a OTAN, no meio evangélico, levou-se em conta que a Rússia seria esse Gog e Magog, porque era visto ali como uma das forças que implantava o comunismo, como todos sabemos, é um regime ateísta, que infelizmente hoje tem tomado conta de praticamente todo mundo, quase todo mundo, trazendo ali o materialismo e fazendo as pessoas afastarem-se ainda mais do Senhor Deus, Criador. Então, muitos interpretavam que fosse a Rússia. Mas essa interpretação está aqui na terceira parte da lição, da nossa lição, a última parte. Então, aparece até de certo ponto equivocado, porque nessa interpretação para afirmar que se tratava apenas da Rússia, ignora os descendentes de Noé, ou seja, o seu filho Jafé, com esses descendentes que têm todos os nomes que vimos hoje, Gog, Magog, Togarm, enfim, outros nomes, ocuparam todas essas regiões. É verdade também que uma pequena parte ocupou, talvez, ali mais ao sul da atual Rússia, uma parte desses povos ali, porém, nós vemos que está mais afeto a localização desses povos ali ao norte de Israel, ali no Mar, no Cáucaso, como já vimos hoje, e, assim, então, temos mais aqui na nossa lição, diz assim, que foi a semelhança nos sons ou no fonema ali entre Roche e Rússia que levou muitos estudiosos a identificar Roche com a Rússia e Mezek com Moscou, que é a atual capital da Rússia e Togarm foi também interpretada então com Tobalski, outra cidade russa. Então, nós vemos que tratou-se apenas de uma interpretação que durante um certo tempo ali foi defendida ali e a nossa lição também deu forma que é a pessoa que trouxe essa interpretação dentro do estudo teológico. No entanto, nós vemos que era um estudo mais apurado, mais detido, nos dá a entender que a realidade é um pouco diferente. Quando fala de linhas de interpretação, de repente o seu irmão em Cristo tem uma visão um pouco diferente sobre esse tema e você tem uma interpretação diferente. Isso não é motivo para o pastor Neemias de ficar brabo com o outro, pelo contrário, é de estudar um pouquinho mais até. Mas quando falamos dos povos do norte ali, nós sabemos que vai envolver Irã, vai envolver Síria, vai envolver países de maior força bélica. E aí, quando olhamos para o norte, nós vemos parte dos filhos de Jafé que realmente povoaram aquela região russa. A região russa e a região do leste, parte do leste europeu. Uma parte do leste europeu. Embora a luta seja... A terceira guerra mundial vai incluir sob o pretexto religioso, mas existe querido ou não, existe um pretexto financeiro muito forte por trás disso, que é a questão do petróleo da região e entre outras coisas. E nós vemos Israel hoje um país extremamente próspero em tudo o que faz, em tudo o que faz. E nós vemos os países vizinhos, os inimigos de Israel pobres, 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 e eles olham para Israel. E assim na nossa vida, fugindo um pouquinho do contexto, pastor Neemias, às vezes o irmão em Cristo não é nem tão abastado financeiramente, mas o que ele tem na vida dele é tão precioso, ilumina tanto, que às vezes as pessoas olham e em vez de querer ser igual, eles querem apagar o brilho dos crentes. Assim é em tudo para a nossa vida. e às vezes o camarada está trabalhando, está lutando pela vida, Deus está abençoando e aí sempre tem um enviado de Satanás para falar mal de alguém, apontar o irmão e aí basta você ser abençoado por Deus, então não falando só dinheiro não, a benção de Deus não é só dinheiro, dinheiro também envolve. Basta Deus estar te abençoando para que os outros te odeiem e o fato deles verem a benção de Abraão sobre a vida de Isaac, de Jacó, que é a linhagem, a gente está falando dos filhos de Ismael, dos ismailitas, vamos entrar nessa questão agora, então eles olham o pastor Demias e é mais do que suficiente para eles odiarem, é ver a benção de Deus na vida de Isaac, de Jacó. É uma consideração ainda sobre essa batalha do Gog e Magog, que acontecerá ali no Vale do Armagedon, do ponto de vista humano, podemos dizer também que além dessa cubiça dos valores de riquezas e poderio, temos também um componente ali na parte espiritual que é Satanás. O que que Satanás pretenderá fazer? Ele sabe que o Messias está prestes a padecer para restaurar o povo de Israel, o remanescente, dando assim início ao seu reino milenal. E Satanás pensa, se eu conseguir destruir Israel, varrer do mapa, não teria mais esse povo para o Senhor libertar. Então tem esse lado também espiritual que certamente é um dos objetivos de Satanás em destruir, tentar destruir mais uma vez o povo de Deus como ele fez ao longo de toda a história começar no Jardim do Éder. Mas ele sempre perdeu e vai perder mais uma vida. Em nome de Jesus Cristo. O importante é que essa lição está ligada com a número 10, são 10 e a lição 11. É uma tríplice lição, não sei se eu posso desfalar esse termo, mas essa trilogia são 9, 10 e 11 é muito importante. Se eu tenho uma ladinha na 12 também aqui, é isso mesmo, a 9, a 10 e a 11, pastor Nemias, são lições que estão atreladíssimas. De repente, estudando um pouquinho mais a fundo, as três, você quer ter um panorama melhor, leia as três, estude as três lições juntos. E aí você vai estar mais confiante para trabalhar 9, consequentemente a 10 e, posteriormente, a 11 também. Como é importante você saber. E, claro, se você não tiver um conhecimento escatológico, que seja básico, você não vai conseguir trabalhar em sala de aula esses temas, porque as dúvidas, ó, eu com certeza, pastor, nós estamos ministrando aqui, a gente não consegue adentrar em alguns temas, mas, com certeza, você que está do lado já está com dúvida aí. Então, eu vou ver com o Emanuelia Zer, para de repente abrir um canal, um canal de interação com os nossos professores, basicamente, sobre essa lição. Vou ver com o Edilson na nossa retaguarda, para que ali nos comentários você coloque as suas dúvidas ali nos comentários deste vídeo. Ó, e como é que fica isso? E como é que fica aquilo? E a gente, no corpo de obreiros aqui, de teólogos aqui da igreja, o pastor Nemias, o pastor Eduardo, vão interagir, vão tentar te responder da melhor forma possível. Está bom, queridos? Também. Exatamente. A escatologia, sempre quando estudamos, surgem novas dúvidas. Eu creio que, assim, quase tudo azar. À medida que vamos aprendendo, dúvidas vão surgindo, porque quando a gente desconhece tudo, não tem até o que ser questionado. E na escatologia também não há um consenso, porque, às vezes, alguns versículos, eles não são, assim, conclusivos. Porém, à medida que o tempo está passando, muitas coisas estão se aclarando. O próprio Senhor Deus falou para Daniel, lá no capítulo 12 de Daniel, que o livro estaria selado, e até o final do tempo, quando aumentaria o conhecimento, as pessoas, então, iriam entender muitas coisas. E vemos que o estudo escatológico das últimas décadas avançou muito. Se eu pegar um livro de teologia de 50 anos atrás, 60 anos atrás, tinha pouca informação. Hoje, então, não se há muito mais informações, porque os próprios acontecimentos históricos vão se aclarando a compreensão de muitas profecias do Antigo Testamento, que dizem com respeito aos últimos dias que nós estamos atravessando. o fato que a conclusão histórica de várias profecias estarem se cumprindo nos dias atuais, pastor Nenias, nos traz a máxima, que é o arrebatamento da igreja, professor e professora e irmã em Cristo. O arrebatamento da igreja está muito próximo de que Jesus vai voltar a buscar um povo e oxalá a Deus que possamos estar prontos. Esses conhecimentos, eles nos agregam, eles nos ajudam, eles nos norteiam, mas a melhor de um cerne de tudo é estar pronto e ter uma vida em santidade, trabalhando para Jesus, servindo a Deus, porque seremos arrebatados dessa terra. Seremos arrebatados. E aqui, por certo, há uma conclusão de que nós seremos arrebatados antes desses acontecimentos. Com certeza. Porque esses acontecimentos são para Israel, não há menção da igreja nesse período, nós seremos arrebatados antes dessas catástrofes acontecerem. Ou no meio da grande tribulação, ou que seja, como alguns entendem, a guerra do Amagedon, que acreditamos que não é, ou, de repente, no final do milênio, o fato é que vai haver uma guerra terrível. Terrível e sem precedentes. E nós, oxalá a Deus que não estejamos mais aqui. Queria agradecer nesta oportunidade o pastor Nemias. Vão ter outras lições, pastor Nemias, para nós trabalharmos juntos aqui, nessa linha escatológica. Queria te agradecer. Dizer que você é uma bênção, você é um espelho para nós. já estamos 20 anos aqui, 22 anos que conhecemos o Senhor, do seu amor pelas Sagradas Escrituras, pela sua dedicação ao estudo da Palavra de Deus. Pastor Nemias, nosso professor de teologia aqui no Campo de Jaraguá do Sul, professor da Escola Dominical, aqui na sede, e também ministra no nosso campo, que na cidade é uma bênção. E, na verdade, é um privilégio poder estar, depois de 22 anos, chegar aqui nessa igreja. Chegar aqui nessa igreja há 22 anos atrás, ainda com cabelo, na época, muito, muito novinho, poder com o sonho de servir a Deus. E hoje estar do lado do Senhor, podendo falar sobre as grandezas de Deus, para mim é uma alegria muito, muito, muito grande. Um privilégio que a igreja aqui em Jaraguá do Sul nos concede um trabalho que Deus nos confiou, que nossos pastores nos confiaram, que a minha sincera gratidão, a minha sincera, meu sincero reconhecimento de que digno não sou e nada do que está acontecendo, mas só a Deus, a graça e agradecimento aos nossos líderes. Agradeço pelas palavras do irmão. A Bíblia diz que toda coisa boa vem do Senhor, toda boa dada vem do Senhor, a quem nós devemos toda a honra e toda a glória. Estamos todos aqui para servir naquilo que pudermos, sendo servos do Senhor e um dos outros e que acima de tudo o nome do Senhor seja glorificado. Pastor Nemias, então eu vou pedir para o Senhor orar por nós essa manhã, orar pelo povo que nos ouve ali do ladinho e que não esqueça de dar o teu joinha, de compartilhar nesse vídeo que vai ser benção para mais pessoas. Oremos. Maravilhoso Deus, te louvamos por esse privilégio que nos concedeste e aqui estamos. Também pedimos a tua benção sobre cada um dos teus filhos que estarão ministrando essa lição tão importante a respeito dessas últimas coisas que estão para acontecer. Que todos sejam abençoados, fortalecidos e que possamos, ó Pai, estar preparados para o evento maravilhoso que aguardamos à tua volta, mas também preparados se porventura algumas provações vierem antes desse grande acontecimento e que possamos também sair como mais do que vencedores pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Pedimos as bênçãos a Deus e agradecemos no bendito nome do teu amado filho. Amém, Senhor? Amém. Que Deus abençoe. Essa foi mais um Ebedendi. Até a próxima. Ebedendi.